deixa eu mostrar pra vocês como é caro e complicado de comprar a foto do ano então isso aqui é o papel né aí tá aqui a menininha com o tempo passou aí aqui vem os pacotes que você pode comprar a foto do seu filho aí você pode escolher pose 1 pose 2 ou pose 3 isso aqui é o plano de fundo da foto você pode escolher com o dvd, com o nome, com a série, você pode pagar no cartão essas coisas aqui vamos aos pacotes, o pacote mais barato é 68, gente é uma foto, aí tem 68, aí vem com porta-retrato, calendário umas montagens que é mais de uma foto, aí isso aqui é 63 com a foto de fundo e 68 com a foto de fundo e 63 sem a foto de fundo e aí vai, 73, 57, 47, 43, 54, 32, se eu não me engano acho que é esse que eu compro acho que foi esse que eu comprei no passado, gente eu só quero uma fotinha minha, só uma fotinha e acabou eu acho muito caro esse pacote e aí aqui você preenche e aí você destaca isso aqui né, um pontinho no papel destaca isso aqui e aí leva para o colégio no dia da foto, que no caso nosso será dia 17 de setembro ai gente do céu, esqueci de gravar para vocês, a gente está aqui no auditório, vou filmar para vocês e a gente vai tirar foto, é por isso que eu estou assim, está vendo? eu vou parar para você, eu vou parar para você, eu vou parar para você eu odeio ele, eu só odeio ele então gente, a gente está aqui, para tirar... então por que você está me deixando se você me odeia? tchau 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 e não controla minha vida, a gente vai, bora damn e a gente, e a gente, eu comprei o package, o package não, foi 25 dólares aqui ó, e aí eu botei o dinheiro aqui dentro não, não, nós temos o ticket Nina, Molina, e aí Miguel tá, e aí, eu tenho o ticket, vai por algum motivo você não tem o ticket, então eu vou ir com você e eles tem que colocar em mão nós pagamos aqui, ok não, você pagou lá Alisson eu quero, eu não ganhei papel onde é Karen? ok onde é Edgar? eu não quero o ticket, eu estou aqui vamos, vamos Beatriz, você não está incluída, tchau vai, 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 vai vai Beatriz, você não está incluída gente, eu não ganhei papel para tirar foto você? eu não coloco o que você disse? você não coloco eu tenho um id em meu vídeo por favor, eu tenho um id em meu vídeo você vê o supermer? esse é meu ano de 2018 e eu falo que eu tenho oh meu Deus você é me, você pode ver Oh meu Deus O homem é melhor do que todos vocês E se inscreva no canal pra vocês verem mais atualizações Eles falam muito Tá bom, tchau gente Ele acabou de me empurrar A minha vontade de dar na cara dele Ai que... Para Para Quando eu fico nervosa eu começo a falar português Porque eu fico com raiva